Ô galera, ele tá com a minha eagle. Ele tá com a minha eagle. Você é velha, Ana? Será que é por isso que ele não me quer? Fiquei tite. Fiquei muito tite. Fiquei tite agora, hein? Fiquei tite. Ah, caralho, TRK. Me valoriza, porra. É domingo, eu tô fazendo exercício, cara. Me valoriza, porra. Um. Dois. Três. Nossa, me valoriza. Quatro. Cinco. Quais são? Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. São quantos? Doze. Treze. Quatorze. Eu tenho que pôr um negócio nas minhas costas. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. Ai! Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e seis. Vinte e sete. Vinte e oito. Vinte e nove. Trinta. Trinta e um. Trinta e dois. Trinta e três. Trinta e quatro. Trinta e cinco. Ó o cabelo. Trinta e seis. Trinta e sete. Trinta e oito. Trinta e nove. Quarenta. Agora. A postura na. Ué. O que é isso que é? Mais dez? Só dez? Mais trinta? Quantos ele matou, mano? Eu vi vinte e um. Sério? E aí, Dani? Tô bem, amor. E você? Quanto tempo, hein, Dani? Puta merda, mano. Quarenta? Porra, a terra cai. Tu me fode, velho. Tá merda, viu? Olha, galera, isso que é amor, viu? Esse rolê de que ame os caralho. É tudo mentira, Dani. Amar é isso aqui, tá ligado? Puta merda. Domingo de manhã pagando abdominal. Não é uma maluca, velho. Ah! Ó, a barriga já tá, ó, chapada, hein? Só que não. Quarenta e um. Quarenta e dois. Quarenta e três. Quarenta e quatro. Quarenta e cinco. Quarenta e seis. Quarenta e sete. Quarenta e oito. E começou. Quarenta e nove. Cinquenta. Bora até aí, casa. Cinquenta e um. Cinquenta e dois. Cinquenta e três. Minha escoça tá colando pro chão. Cinquenta e quatro. Cinquenta e cinco. Cinquenta e seis. Cinquenta e sete. Cinquenta e oito. Cinquenta e nove. Sessenta. Abdominal safado, mas não dá pra fazer no coisa, gente. Fazer tanto assim em seguida. Não dá, não. Cinquenta e oito. Cinquenta e oito.